Pois é, e faltam poucos dias, 40 dias aí para o primeiro turno das eleições. Vamos entender melhor quais são os cargos que todos nós teremos que fazer aí o exercício da cidadania através do voto, escolhendo quem vai trazer os detalhes, é ele, Celso Kinder, direto da redação. Vamos reforçar essa informação, porque é utilidade pública para todos aqueles que nos acompanham na audiência qualificada do JR23. Vamos lá Samuel Sintra, as eleições 2022 estão marcadas para o próximo dia 2 de outubro e neste ano estão em disputa os seguintes cargos, o da presidência da república, o de 27 governadores de estado e do Distrito Federal, 27 senadores, 513 deputados federais. No caso dos deputados estaduais e distritais, o número de vagas nas assembleias legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal depende da representação dos estados na Câmara dos Deputados. Segundo o artigo 27 da Constituição Federal, o número de deputados para a Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será crescido de tantos quantos forem os deputados federais, acima de 12, com base na regra constitucional. Seguem ainda dois exemplos. O Distrito Federal tem oito cargos de deputado federal e 24 cargos de deputado distrital. Minas Gerais tem, por exemplo, 53 cargos de deputado federal. Então, assim, segue com 77 cargos de deputados estaduais na disputa do pleito de 2022. Samuel Sintra. É isso mesmo. Mantenha as imagens por enquanto, Celso Kinder, 7 horas e 16 minutos, porque esse é um tema de extrema relevância, porque quando a gente fala em eleições, as pessoas falam, ah, eu não gosto de votar, eu não quero votar, não acredito, né? A pessoa, ela tem essa arma e essa condição de fazer a sua escolha. Eu costumo dizer que é melhor você fazer uma escolha e, de repente, você, mesmo chegar lá na frente, você, puxa, eu errei, mas você tentou, você fez ali uma análise e foi com a sua convicção. Se não der certo, você vai analisar um candidato que seja melhor numa próxima eleição. Por que eu digo isso? Porque quando você deixa de votar, você abre mão do seu direito para que o seu vizinho, o seu marido, a sua esposa escolha por você. Daí não adianta reclamar em relação a essa situação. Agora, um outro detalhe é que os candidatos, esse ano, estão trabalhando aí, é claro, no corpo a corpo já com as campanhas e, na verdade, com uma calculadora na mão. E digo isso porque Franca, por exemplo, tem mais de 30 candidatos entre deputados estaduais e federais. A gente torce para que a cidade realmente tenha representatividade. Mas com essa quantidade de candidatos, a gente sabe e tem que ser sincero com você, que é o nosso telespectador, que é bem difícil eleger representantes para a nossa região.